Com a intenção de combater a prática de assaltos popularmente conhecido como saídinha de bancos, leis que proíbem o uso de celulares dentro de agências bancárias já foram sancionadas em vários estados brasileiros, inclusive em Belo Horizonte. Acompanhe. Na capital mineira, somente entre janeiro e novembro de 2010, a Polícia Militar registrou 922 ocorrências de saídinha de banco. A média é de quase três casos por dia. O projeto de lei sancionado recentemente tem como objetivo coibir o uso de celulares como facilitador de roubos, evitando, por exemplo, que haja comunicação de saques efetuados por clientes a outra pessoa que esteja nas imediações da agência bancária. As agências terão que afixar cartazes informando sobre a proibição do uso dos celulares. Os usuários só poderão ter acesso ao local com os aparelhos desligados. Só em caso de urgência é que o cliente vai poder utilizar o celular apenas com a autorização do gerente. Então, Vicente, proibiu o uso de celular para evitar o crime da saídinha de banco. Será que é uma medida viável? Bem, nós temos observado um alto índice de roubo em relação a essas saídas de banco, inclusive com perdas humanas. Então, qualquer medida que se tome para reduzir esse crime, ela é bem-vinda. Evidentemente que outras medidas devem ser tomadas pelos bancos para oferecer maior segurança ao cidadão. Não basta a lei, a lei vai ajudar, mas outras medidas são necessárias. A gente falou no início do programa sobre a essencialidade do celular e agora já começam a surgir leis para proibir esse uso de celular também, para evitar crimes. O que o senhor pensa disso? Não há dúvida. A gente diz muito o seguinte, que no início o celular era símbolo de status. Hoje ele se tornou imprescindível na comunicação entre as pessoas. Mas há também, temos que reconhecer, um certo abuso na utilização do celular. E não custa, durante um período de permanência no banco, que a pessoa desligue seu celular. Exatamente para contribuir para a redução desse crime que vem assustando a população.